Neste tutorial eu mostro em 3 minutos como desenhamos uma figura humana, tendo em atenção o ponto de equilíbrio fundamental dessa figura. Não pegas! Primeiro, obviamente, as proporções. Divides a meio, 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 e tens as proporções da figura. Depois, determina o eixo central. Desloca o eixo para a esquerda, para a segunda perna, e contrabalança com o corpo para o outro lado. A seguir, determina a posição dos braços, pode estar com a mão na anca, e este braço está suportado aqui por uma bengala. Vamos fazer a cara. Com sombreamos os olhos, o nariz e a boca. Podemos pôr-lhe um chapéu. E vamos tornear os pés. Agora, a magia das sombras. Vamos. 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 Um terceiro tom, para as partes mais escuras. E temos o nosso desenho feito. Agora, podem acertar. Vamos. 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 Vamos lá. Chegámos então ao fim deste tutorial, muito rápido, mas que espero tenha sido útil para ti. Não se esqueças, desenhar as tuas figuras é fundamental identificar claramente o ponto de equilíbrio para que pareça que a figura não cai para um lado ou para o outro. Já agora, deixo-te aqui um tutorial muito importante, um conjunto de exercícios que te vão permitir melhorar as tuas competências no cálculo mental das distâncias, o que serve para as proporções e para identificar os objetos que vês. Já agora, subscreve o canal e ativa o teu sininho, para receber em casa as notificações dos vídeos que eu preparo para ti e que são tão interessantes como este. Por último, se gostaste, dá o like. Nós gostamos de te ver aqui e espero por ti num próximo tutorial. Obrigado.